O recreio dos bandeirantes sempre foi sinônimo de natureza exuberante e qualidade de vida. Só que agora o recreio está sendo desejado por seu padrão urbano diferenciado, seus polos gastronômicos e comerciais, além das ótimas opções de acesso a outras regiões da cidade. Tudo isso consolidou o bairro como um dos melhores endereços do Rio. É neste belo cenário que nasce o LIV, um empreendimento especialmente pensado para uma parcela cada vez maior do mercado, que exige sofisticação e exclusividade. Exclusividade em apenas 94 unidades. Perto de tudo e longe do barulho. Especial e diferenciado em todos os detalhes. Para pessoas que têm seu estilo. LIV, porque viver bem nunca sai de moda.